Bom dia, amada igreja. Graças e paz do Senhor a todos. Neste domingo, tão abençoado. Vamos louvar e exaltar o Senhor. Salmo 104, 33 diz Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Então, cante, junte a sua família, seus filhos, cante e exalte ao Senhor. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. 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 Quero amar a ti As aves do céu cantam para ti As pernas do corpo refletem teu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti As aves do céu cantam para ti As aves do céu cantam para ti As aves do céu cantam para ti Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti Senhor Amém Ainda em espírito de adoração, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 63 Salmo 63 Que é o Salmo de Davi quando no deserto de Judá Salmo 63 diz Leia comigo na sua casa Ó Deus, tu és o meu Deus forte Eu te busco ansiosamente A minha alma tem sede de ti Meu corpo te almeja como terra árida Exausta sem água Assim eu te contemplo no santuário Para ver a tua força e a tua glória Porque a tua graça é melhor do que a vida Os meus lábios te louvam Assim, cumpre-me Bem dizer-te enquanto eu viver Em teu nome levanto as mãos Como de banha e de gordura Farta-se a minha alma E com júbilo nos lábios a minha boca te louvo No meu leito quando de ti me recordo E em ti medito durante a vigília da noite Porque tu me tens sido auxílio À sombra das tuas asas eu canto jubiloso A minha alma pega-se a ti A tua destra me ampara Porém, os que me procuram a vida para destruir Abismar-se-ão nas profundezas da terra Serão entregues ao poder da espada E virão a ser passo dos chacais O rei, porém, se alegra em Deus Quem por ele jura gloriar-se-á Pois se tapará a boca do que se profere mentira Irmãos, não tem como a gente não se emocionar Além de um salmo desse Que mostra a fidelidade do Senhor para nós Gente, o momento que a gente está vivendo Esse momento que todos Nós estamos proibidos de estarmos na nossa igreja Louvando e adorando ao Senhor juntos Mas estamos nas nossas casas Então estar aqui olhando a igreja vazia Traz uma certa emoção Poxa, Deus, estamos aqui Mas o Senhor é tão bom O Senhor é tão maravilhoso O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo Então, nesse momento, nós vamos cantar o cântico Deus eterno Que é esse salmo que nós acabamos de ler Então, creia no Senhor Confie no Senhor Ore ao Senhor Pela tua família Pelos teus vizinhos Que carecem de conhecer a palavra de Deus E que ele nos fortaleça neste momento Palavino O Senhor Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas. Encontro o abrigo, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas. Encontro o abrigo, Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, Deus eterno, grandioso é o Senhor, Pai. Louvamos o Teu santo nome, porque fica-nos bem, Pai, Te louvar, Te adorar, Te exaltar. Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é um Deus que nos guarda, nos protege, o Senhor é um Deus que é próximo, cuida de nós, Pai. Nós sentimos a Tua presença, nesses momentos pelos quais nós temos passado, Deus. Nós vemos o cuidado do Senhor com o Teu povo, Pai. Então, Deus, te louvamos, Pai, porque em qualquer situação, Pai, que nós passamos, nós sabemos que é providência do Senhor, é permissão do Senhor e o Senhor sempre tem algo a nos ensinar. Ó Pai, receba nosso louvor e a nossa adoração, que são a Ti, Deus. Receba, Pai, tudo que for feito neste culto, que é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Fale aos nossos corações, Deus, neste momento. Encha-nos da Tua palavra, meu Pai, e que nós possamos, através desta palavra, Pai, falar mais e mais do Senhor, pregar o Teu evangelho, para que mais vidas sejam alcançadas e transformadas pelo Teu santo evangelho. Entregamos a vida do pastor em Tuas mãos, use o Teu servo, Pai, esvazie-o dele mesmo e encha-o do Teu santo espírito, para que tudo que sair dos lábios dele, Pai, venha de Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, ao Deus eterno, em Cristo Jesus, o Seu Filho, nosso Salvador. Seja Ele adorado, enaltecido por meio da nossa vida, por meio da sua família e com a assistência do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós possamos render graças ao Deus da nossa salvação, ao Deus que nos amou com amor eterno, ao Deus que é a razão desse momento de edificação, de crescimento espiritual. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês nesta manhã, que visitam o canal do YouTube da Igreja Presbiteriano do Guará 2, as famílias, a você de outros estados, de outras cidades aqui do Distrito Federal. Você é muito bem-vindo e nós esperamos e oramos semanalmente para que Deus nos visite nesse tempo, visite a sua família, anime o seu coração, abençoe a sua alma e lhe encoraje diante desses grandes desafios em que nós estamos enfrentando nesses dias. Nesta manhã, nós vamos falar, nós vamos proferir a palavra de Deus falando de relacionamento, falando de afeto, de amor. E parece até paradoxal num tempo como esse, mas nós vamos perceber, à luz do texto que eu quero repartir com vocês nesta manhã, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 ao verso de número 20, nós vamos perceber que, embora pareça paradoxal, por conta do isolamento social em que nós estamos recomendados, persuadidos por lei, não nos reunirmos, mas nós vamos perceber que o elemento afeto ou afetividade que envolve o amor transcende a tudo isso em que nós estamos envolvidos, nesse contexto que nós estamos inseridos. E o tema da nossa mensagem nesta manhã é o afeto da liderança pela igreja. O afeto da liderança pela igreja. É preciso que este afeto seja revelado, seja demonstrado. E nós temos o bom exemplo do apóstolo Paulo, dos evangelistas Timóteo e Silas, que plantaram a igreja de Tessalônica. E, portanto, eu convido você a ir ao texto comigo, a ir na sua casa, com a sua família reunida, nessa manhã, para lermos esse texto, esse texto que é pequeno, mas é um texto com lições tão preciosas que eu quero repartir com você. Então, com diligência, com amor, com atenção, eu convido você a me acompanhar na leitura do texto que se encontra no capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versículos 17 ao versículo de número 20. Diz assim, Ora, nós, irmãos, orfanados, olha só essa expressão, orfanados por breve tempo da vossa presença, não, porém, do vosso coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, diz a palavra de Deus, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, diz a palavra do Senhor, nosso Deus. O afeto da liderança pela igreja. O afeto da liderança pela igreja. Relacionamento é o cerne da mensagem que nós temos aqui. A relação da igreja, ou a relação da liderança da igreja, nesse contexto, nesse registro que o apóstolo Paulo fez, incluindo aqui os seus irmãos, como nós podemos ver, Timóteo e Sila, quando ele já inicia esse texto, dizendo, ora, nós. Então aqui já subentende não só o apreço, não só o amor de Paulo, o cuidado do apóstolo Paulo, mas também aqui o apreço, o afeto de Timóteo e de Silas pela igreja de Tessalônica. Então nós vamos perceber aqui a importância do relacionamento, dessa relação recíproca, tanto da igreja, como nós já vimos nessa carta, e ainda veremos em outras passagens, da afetividade que a igreja nutria por estes líderes, mas destes líderes também em contrapartida para com essa igreja que nasceu em tão pouco tempo, em três semanas, da presença do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica, pregando o Evangelho e tendo que sair de lá às pressas, mas todos esses detalhes que nós vemos nessa carta e nesse curto tempo da presença destes líderes ali, em tão pouco tempo nós vemos que há uma relação profunda, nós vemos que há um elemento de afetividade, de amor que foi construído e que foi solidificado e que é, portanto, evidenciado e demonstrado. Nós vamos perceber que esse aspecto da relação vem como que para mostrar que quem ama quer estar presente na vida do outro. Quem ama, preste atenção nisso, quem ama quer estar presente na vida do outro, quer participar dos acontecimentos da vida do outro, quer o elemento físico. Porém, o amor, ele vai muito além da presença, porque às vezes circunstâncias, e eu quero trabalhar isso mais adiante, às vezes circunstâncias nos impedem de estarmos juntos um com o outro. O que nós vamos perceber é que o amor é um vínculo que é construído no coração e que, portanto, uma vez que ele é construído no coração, uma vez que ele abrange, que ele está inserido nas nossas entranhas, no nosso ser, ele vai nos dar condição de superar os desafios que vêm e que surgem na história e no tempo. Essa porção das escrituras que nós lemos provavelmente é um bloco que ainda dá continuidade, que vem para dar continuidade à defesa que o apóstolo Paulo tem feito da sua pessoa, da sua mensagem e também da sua motivação em pregar o Evangelho. Se você olhar para o capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 12, nós vamos perceber que Paulo está fazendo uma defesa. Tem pessoas que estavam questionando a questão da índole de Paulo, do caráter de Paulo e também a mensagem de Paulo, a mensagem que Paulo pregava. Então, essas questões estão sendo colocadas em xeque. Também a questão da motivação. Algumas pessoas estão questionando isso e esses rumores, essas conversas, elas chegam e elas se instalam no seio daquela igreja, da igreja de Tessalônica. E Paulo, então, precisa fazer uma defesa sobre o seu caráter. Paulo precisa fazer uma defesa sobre a mensagem que ele pregou. E embora essa mensagem que ele pregou, ela por si mesma já evidencia a sua força e a natureza dela mesma. porque ela é de Deus. Só pode... Os efeitos do que são percebidos, as evidências que estão ali, que são notórias naquela igreja e na vida daquelas pessoas, mostram, portanto, a natureza da mensagem, a natureza celestial, a procedência da mensagem. Mas, mesmo assim, Paulo tem que fazer uma defesa da mensagem que foi proferida ali. Mas Paulo tem que defender também a motivação pela qual ele pregou o evangelho ali. O que levou Paulo a pregar o evangelho ali não foram motivações escusas, mesquinhas, contaminadas pelo pecado. Foram motivações santas que envolvem a obediência dele em razão da ordem do seu senhor que disse que o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, a todas as pessoas. Mas Paulo precisa fazer essa defesa e aqui, nesses versos que nós lemos, eu percebo e noto que Paulo está dando continuidade a essa defesa. Porque é provável que alguns questionamentos ainda estavam acontecendo ali naquela igreja. Paulo pregou o evangelho, teve que sair daquela cidade rapidamente por conta da perseguição e até então Paulo não tinha tido a oportunidade de voltar. E os questionamentos provavelmente eram por que nunca mais veio aqui? Se ele ama vocês, se Paulo ama vocês, se Paulo se importa com vocês, por que ele não veio mais? Por que ele não regressou a esta cidade depois de algum tempo? Talvez mais de um ano, quase dois anos já. Então, esses questionamentos estão acontecendo. Será que Paulo tinha mesmo, será que estes homens que aqui estiveram pregando o evangelho, será que vocês tinham mesmo algum valor para eles? Essas questões, provavelmente, estavam emergindo no contexto daquela cidade e Paulo, portanto, precisa retomar essa argumentação da defesa da sua pessoa, dos seus companheiros de ministério, da mensagem anunciada e da relação nutrida, da afeição alimentada do amor que deve acontecer para com aquela igreja. Talvez nesse tempo que nós estamos vivendo, pensando nisso, nesses possíveis questionamentos, será que temos algum valor? Será que nós temos alguma importância? Será que nós somos lembrados? Será que nós fomos esquecidos? Porque no meio dessa eclosão, desse contexto, me refiro ao contexto em que nós estamos vivenciando esta crise que já perdura por mais de dois meses, talvez, talvez, alguns de nós, alguns de nós, talvez, brote no nosso coração esse tipo de questionamento. Será que nós fomos esquecidos pela nossa liderança? Será que nós não somos lembrados? Porque eu ainda não recebi nenhuma mensagem, nenhum telefonema. Parece que eu me sinto sozinho e esquecido. E pode acontecer, além de algo pessoal, de algo individual, de alguém na família que não seja cristã e que vive em si e que perceba o como você está e onde você está, talvez a pessoa até alimente ainda mais essa possibilidade de questionamento dizendo a sua liderança, o seu pastor, aos seus presbíteros, os diáconos, ninguém fez contato, ninguém mandou uma mensagem de WhatsApp. Será que você realmente tem valor nessa igreja? Será que você realmente é lembrado nessa igreja? Então, Paulo precisa retomar. E eu penso que isso vem para despertar-nos para essa diligência e estreitar e fortalecer ainda mais os nossos vínculos, mesmo que a distância em que nós nos encontramos nesse tempo, em que nós não temos tido a oportunidade de nos relacionarmos fisicamente. e aqui nesse texto eu quero repartir com vocês três verdades. Eu quero falar sobre a privação, eu quero falar sobre o obstáculo e eu quero falar sobre a razão. E nós vamos construir essas verdades, vamos tratar dessas verdades à luz do conceito relacionamento, afetividade e mostrar como que nós precisamos proceder e como que é possível superar isso. Vamos então ao conceito de aprivação. Olhando para o versículo de número 17 que diz assim, Ora, nós irmãos orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém, e olha que magnífico isso aqui, não porém do coração com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. preste atenção nesse aspecto da privação, privação de presença, dessa privação que nos mantém distantes uns dos outros. E aqui nós precisamos entender o seguinte, que uma coisa é certa, as circunstâncias podem privar pessoas do convívio físico, circunstâncias podem ser como que abismos, como que muralhas que impede-nos de relacionarmos, de nos relacionarmos fisicamente, de estarmos presentes de corpo, para que sejamos tocados, apalpados, para que nos abracemos. Mas as circunstâncias não podem demolir, não podem destruir o elemento ou eliminar a afetividade que foi construída dos laços afetivos que nós temos uns para com os outros. Às vezes, as situações podem tirar de nós a possibilidade de estarmos juntos e nós sabemos muito bem o que é isso. Aliás, nesses dias, nós sabemos muito bem o que as circunstâncias podem fazer, nós sabemos muito bem o que as situações podem trazer para nós, impedindo-nos do convívio físico, do estarmos juntos no convívio comunitário do culto público, onde nós desenvolvemos e oferecemos os nossos dons, onde nós comparecemos no ambiente, onde nós cultuamos a Deus. Circunstâncias podem fazer isso. E nós sabemos muito bem do que elas são capazes. Nós estamos impedidos nesses dias nesses longos dias, nesses mais de dois meses que perduram privando-nos do contato físico e pessoal e comunitário. E nesse tempo, ainda que Paulo tinha um pouco mais de tempo de estar privado disso, dessa presença, quando ele usa o conceito orfanados por breve tempo, era um tempo mais longo do que o nosso, mais nós já sentimos na pele sobre essa circunstância em que nós nos encontramos nesse dia. Privação do convívio comunitário, privação do convívio como igreja, é algo que mexe e pode levar-nos a questionamentos nesse aspecto que envolve a afetividade, que envolve o amor, que envolve o se importar uns para com os outros. As circunstâncias fazem isso. Os meus filhos, por exemplo, pensando nessa ideia de privação, meus filhos, por exemplo, que estão em Vitória, a Diana e o José, já durante esse tempo em que aqui estamos servindo ao Senhor e servindo ao povo de Deus aqui na Igreja Presbiteriana do Guará 2, circunstancialmente, momentaneamente, nós estamos privados do convívio físico com os nossos filhos. Embora nós procuramos encurtar o tempo dessa ausência, às vezes nós vamos à cidade de Vitória, às vezes nossos filhos vêm aqui, mas isso tudo mostra dentro desse distanciamento, desse orfanar da presença um do outro, ou de se sentir orfanado da presença, a ausência dos nossos queridos e preciosos filhos, nós, entretanto, sabemos que, embora isso exista, isso é um fato, isso pode acontecer por diversas razões, mas isso não pode eliminar o amor que nós nutrimos ou que nós temos uns pelos outros, os nossos filhos para conosco, de nós para com os nossos filhos. Da mesma sorte, enquanto igreja, enquanto família da fé, a família IPG2, nós estamos privados do convívio uns com os outros, entretanto, isso não pode eliminar o amor que nós nutrimos uns pelos outros, porque esse amor que nós nutrimos uns pelos outros, foi gerado pela boa nova do evangelho, que mudou a nossa sorte, que transformou o nosso coração e fez de todos nós um só povo, uma família, a família de Deus. Eu sei e eu sinto com a situação que nós estamos vivendo, claro que tendo a oportunidade de estar perto é algo magnífico, como eu desejo estar perto de vocês, como eu tenho almejado isso, porque a proximidade, a proximidade física, o estar junto com o outro no mesmo espaço, cria a oportunidade, a oportunidade do abraço, a oportunidade do beijo, a oportunidade do aperto de mão, a oportunidade de tomar uma refeição uns com os outros, estando no mesmo ambiente, assentados em torno de uma mesma mesa, como eu tenho sentido falta do seu abraço, como eu tenho sentido falta dos seus beijos, como eu tenho sentido falta do seu aperto de mão, do seu sorriso, da proximidade, eu tenho sentido falta disso e penso que você igualmente tem sentido falta disso e Paulo está trabalhando essas questões na igreja de Tessalônica e que é oportuno para nós, no dia de hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, a oportunidade de poder olhar nos olhos uns dos outros, nas janelas do corpo de uns dos outros no tempo difícil e de poder então se condoer uns com os outros é algo extraordinário, mas nesse tempo nós estamos privados, todavia a relação afetiva ela pode transcender o tempo, ela pode transcender a relação afetiva, superar a questão geográfica, ela vai além, ela é mais extensa do que estar perto uns dos outros, eu não estou com você, gostaria de estar, mas isso não significa que eu não tenho apreço, que eu não os amo, e da mesma forma, assim eu entendo, embora nós não estejamos juntos, mas eu não tenho dúvida de que você nos ama, eu não tenho dúvida de que a liderança dessa igreja ama as famílias dessa igreja, mas não é por falta do desejo de estar perto que nos falta o elemento amor e afetividade, nós o temos, nós o nutrimos, nós sabemos qual é a extensão dele, nós sabemos qual é a profundidade da nossa relação afetiva, porque este laço foi firmado nos laços da cruz, que nos uniu, que nos fez uma família, embora privados da presença, entretanto não privados do elemento do amor que nós temos uns para com os outros. porque a verdade sobre isso, ela é construída e ela é evidenciada com o vínculo que está posto, que está arraigado no coração. Vejam, eu volto ao texto porque ele diz assim, ora, nós irmãos orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, não porém do coração, é aqui no coração, é na sede da nossa existência que os elementos da afetividade, dos desejos mais nobres e santos, são construídos e alimentados. E circunstâncias, e tempo, e distância, não podem matar esta verdade que está construída em nós. Agora veja só, se isso é uma verdade, e é uma verdade, entretanto, a verdade que é construída pelo laço afetivo, não gera comodismo. Não gera comodismo. Você olha para o texto, e Paulo, embora tenha consciência, a igreja tem consciência, e ele está se dirigindo à igreja nesses termos, entretanto, Paulo diz o seguinte, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Embora o elemento que é construído, que é alimentado, que é nutrido no coração, que tem a ver com afetividade e amor, que está arraigado no nosso coração, entretanto, o saber disso não nos leva ao comodismo. Pelo contrário, mesmo sabendo que o laço afetivo transcende essas realidades temporais e circunstanciais, o tempo e esse aspecto geográfico em que nós estamos inseridos, e que essa igreja estava inserida, aquele que se importa jamais fará disso uma coluna para se apoiar e dizer, é isso mesmo, e então vamos seguir em frente, não há nada o que fazer. Paulo diz, não, com tanto mais eu me empenho, com tanto mais empenho, em diligenciarmos com o grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. A verdade sobre a afetividade que estava presente, existente, não deixa a pessoa numa esfera de indolência, de aceitar a situação de modo passivo. Sempre haverá um empenho daquele que ama, aquele que ama não vai cruzar os braços, aquele que ama mesmo reconhecendo que existe o amor, e esse amor não pode ser destruído, existe o afeto e esse afeto não pode ser destruído, entretanto, ele vai diligenciar, ele vai empenhar-se para encurtar essas questões que nos afastam e que nos mantêm distantes uns dos outros. Quem ama, meu irmão, quem ama, se esforça para estar junto tanto quanto possível daquele que é amado. agora veja só, se por um lado aqueles irmãos estavam privados por breve tempo da presença e entretanto reconhece este elemento que se solidifica, que se estabelece no coração, entretanto, eles não ficaram com os braços cruzados. Eles empenharam por fazer aquilo que era possível fazer no desejo de ver e de estar pessoalmente com aqueles irmãos, com aquela igreja. Agora, vamos pensar na nossa realidade e no contexto que nós estamos inseridos, embora o que nos afasta nesses dias tenha a ver com a situação que é diferente daquela que Paulo estava vivenciando, Paulo não tinha os recursos que nós temos hoje que podem encurtar esse aspecto do distanciamento. Eu penso que o que falta nesse tempo, portanto, é a diligência, é a boa utilização dos vários recursos que nós temos para fazermos contatos uns com os outros. Naqueles dias, o único recurso que Paulo tinha era esse recurso de enviar uma carta. E isso era algo demorado, isso era algo em que se escrevia num tempo e para esse documento chegar naquela localidade, naquela comunidade, levaria outro tempo e poderia, inclusive, acontecer que esta mensagem pudesse se perder no meio do caminho. Tamanha era a dificuldade. Nós, entretanto, precisamos avaliar a extensão e a profundidade das nossas afeições uns pelos outros. e se ela existe e se ela está arraigada, nós precisamos nos diligenciarmos, nós precisamos nos esforçarmos para usar os muitos instrumentos que nós temos para fazer contato uns com os outros. Você, por exemplo, vamos pensar em termos, a igreja não pode ser fragmentada do ponto de vista de faixa etária, mas é fato também, e a gente não pode ser ingênuo de achar que todo mundo se relaciona com todo mundo. O bom seria que isso acontecesse. Mas vamos pensar nas famílias, vamos pensar nos casais que têm filhos pequenos, que se relacionam uns com os outros, que têm relacionamentos já bem firmados por conta da faixa etária dos filhos que aqui frequentam, que participam do DI. Bem que você poderia mobilizar durante a semana e isso vai trazer saúde espiritual para a nossa igreja, isso vai trazer saúde espiritual e emocional para as famílias da IPG2. Fazer um telefonema, além de mandar mensagem de texto no WhatsApp, além de mandar mensagem de áudio por meio do WhatsApp, você ligar o seu aparelho, ver a imagem dos outros casais, das outras crianças, você pode fazer isso, você pode encurtar, você pode melhorar, você pode fazer, como Paulo estava falando aqui, com tanto mais empenho diligenciamos, é possível fazer mais, os meus presbíteros, os nossos presbíteros podem fazer mais, os diáconos podem fazer mais, os professores da escola bíblica dominical podem fazer mais, liguem uns para os outros, falem uns com os outros, mostrem a afetividade e o amor que nós temos construído pelos laços da cruz, uns pelos outros, façamos mais, irmãos, não deixemos que o momento em que nos priva da presença física leva-nos para um comodismo, para uma situação de nos conformarmos com a situação, nós podemos evidenciar os nossos laços, a nossa afetividade e o nosso amor por meio dos muitos instrumentos que temos. Nós não podemos nos esquecer de nenhuma só família. nós precisamos à medida do possível considerando as limitações que temos fazer contato com todas as famílias, nos conectar com todas as famílias diligentemente, com esforço, evidenciando o apreço e o amor que temos uns pelos outros para que ninguém se sinta esquecido, para que ninguém se sinta preterido, para que ninguém se sinta como que não tivesse sido lembrado, não tivesse importância no corpo de Cristo. Nós precisamos fazer um pouco mais. Precisamos considerar que a privação física não anula o amor e a afetividade, mas nós, em nome disso, não podemos cruzar os nossos braços. É preciso fazer mais. Dê um telefonema nessa semana para alguma família da igreja, ligue para alguma pessoa que você, por ventura, vem a sua memória e você fala como está fulano, ligue para ela, leia a palavra de Deus com ela, ore com ela, não deixe com que ela fique no esquecimento. Vamos nos pastorear mutuamente. Precisamos fazer isso como liderança, mas precisamos fazer isso também enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja de Deus. Há esforço, mas nem sempre é possível fazer tudo quanto se pretende, mas em nome disso não pode deixar o que se pode fazer. Pode surgir dentro desse contexto situações em que sejamos privados como estamos privados, mas é possível encurtar isso e evidenciar o nosso amor uns para os outros. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto é a privação. A segunda coisa que conspira contra o afeto da liderança para com a igreja, pela igreja e da igreja para com a liderança é o obstáculo. O obstáculo. O versículo 18 mostra isso para nós. Diz assim o texto Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Nós temos demonstrado aqui até agora que uma relação pode ser privada fisicamente. E isso acontece por conta de vários fatores. Nós já falamos de alguns aqui. Pode acontecer por causa da situação momentânea e circunstancial que eu penso que é o que nós estamos enfrentando. O apóstolo Paulo, no entanto, destaca que houve empenho da parte dele, ele foi dirigente, mas a sua diligência foi sem sucesso, ele não conseguiu êxito. Houve da parte de Paulo e dos obreiros que estavam com ele, Silas e Timóteo, um empreendimento, mas sem êxito. Eles não conseguiram fazer o que eles gostariam de fazer. Por que que eles não conseguiram? Por conta de um obstáculo. Houve um entrave que impediu o apóstolo de ir até a cidade de Tessalônica para estar com aqueles irmãos. Não foi por falta de interesse. Interesse Paulo tem ou Paulo tinha, Timóteo e Silas tinham esse interesse de estar com os irmãos. Entretanto, na verdade, eles foram impedidos por conta da circunstância atrelada a uma ação de um agente opositor. O texto vai dizer que, conquanto Paulo tenha revelado esse desejo, tenha sido diligente para com essa tentativa de estar com os irmãos fisicamente, não só uma vez, mas duas vezes, contudo, surge um agente, surge um entrave no meio do caminho, surge um obstáculo no meio do caminho e este obstáculo está relacionado a Satanás, o opositor da igreja, o opositor dos crentes do Senhor Jesus Cristo que se coloca no meio do caminho impedindo os crentes de se relacionarem uns com os outros. Ele nos barrou o caminho, diz o apóstolo Paulo. Nós não sabemos e Paulo não traz detalhes sobre a natureza da oposição. A natureza da oposição é desconhecida. Nós não sabemos se esse barrar que aconteceu por meio de Satanás, desse agente que é o opositor ferrenho da igreja de Deus, como isso se deu. Nós não sabemos se isso se deu por meio das autoridades romanas, nós não sabemos se isso se deu por meio da religiosidade presente naquela cidade onde Paulo sofreu perseguição. Entretanto, Paulo sabe de uma coisa. Paulo tem o discernimento, Paulo tem o conhecimento que o agente que se colocou no caminho não é desconhecido. Paulo sabe que o agente da oposição é Satanás, é o opositor de Deus, é o opositor da igreja de Deus que tantas vezes se coloca no caminho do povo de Deus para impedir com que o povo de Deus se relacione, com que o povo de Deus esteja junto, com que o povo de Deus realize as coisas juntos para a glória de Deus. Paulo diz, eu tentei, não foi por falta de tentativa, eu fui diligente uma, duas vezes, mas Satanás barrou o caminho e pediu-nos de que chegássemos aí na cidade de Tessalônica. De Tessalônica. deixa eu te dizer uma coisa, há situações e circunstâncias que impedem-nos de nos relacionarmos uns com os outros, isso é fato. Há também, da nossa parte de modo mais pessoal, situações nossas, pessoais, que nos impedem de nos relacionarmos saudavelmente, cristamente falando. Às vezes, são os nossos pecados que se colocam entre mim e você, que se constituem como que barreiras impedindo-nos de estarmos juntos. Às vezes, são alguns dos nossos pecados, às vezes, são alguns do modo como nós nos tratamos, como nós nos falamos e às vezes nos ofendemos e às vezes essas ofensas que ocorrem, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, geram algum tipo de ressentimento e isso cria um bloqueio entre nós, isso cria um distanciamento entre nós, isso vem como que algo para nos barrar, nos impedir de estarmos juntos e de crescermos juntos e de nos relacionarmos e realizarmos a obra de Deus juntos. São circunstâncias, são situações pecaminosas, mas às vezes tem coisas que estão completamente fora de nós, que são maiores do que nós, que tem a ver com ações satânicas e malignas de Satanás que se interpõem, que se colocam no meio do caminho entre nós, para que nós não tenhamos condição de estarmos juntos, porque se estamos juntos, nós somamos forças, se estamos juntos, nós criamos as situações que favorecem a expansão do reino de Deus, que favorecem a edificação de uns para com os outros, nós precisamos ter discernimento das coisas que estão acontecendo para não sermos impedidos de fazer o que se precisa fazer. Se são situações circunstanciais, nós podemos encurtar o distanciamento usando os instrumentos, se são situações pecaminosas que se interpuseram entre nós, nós precisamos resolver essas questões relacionais. Se são questões que o agente é Satanás e os seus demônios, nós precisamos orar para que ele seja repreendido, para que ele seja removido do nosso caminho e voltemos a nos relacionar. Mas nós precisamos ter discernimento para isso. nós não podemos achar que no reino espiritual as coisas que acontecem não tenham a ingerência, não tenham as situações ou intervenções ou ações de Satanás. Às vezes, situações que acontecem, acontecem porque Satanás está agindo sorrateiramente e às vezes nós ficamos como que cochilando, como que sem perceber o que está se passando nesse reino espiritual. Nós precisamos acordar e atentar para isso que está acontecendo e agir como cristãos, como servos de Deus, apropriando-nos das armas espirituais para confrontar, para destruir as fortalezas de Satanás e voltarmos a nos relacionarmos de um modo harmonioso, de um modo em que a comunhão seja cada vez mais fortalecida naquilo que nós estamos usufruindo já em Cristo pela união com Ele. Nós precisamos ter a consciência de que isso acontece. Essa ideia que nós temos aqui, quando Paulo fala assim, contudo Satanás nos barrou, o verbo barrar, aqui nós temos nesse verbo a ideia, nós temos aqui nesse verbo o termo técnico para pôr um bloqueio de estrada calculado a deter uma expedição em marcha, diz William Barclay. William Barclay diz isso e eu vou repetir o que ele disse. O termo aqui, usando o verbo barrar, é um termo técnico para pôr um bloqueio de estrada calculado a deter, não é uma coisa desproposital, calculado a deter uma expedição em marcha. há coisas que acontecem, há coisas que vão processando no meio do caminho e que você percebe que as coisas estão sendo impedidas, estão como que neutralizadas porque há um progresso do reino em curso e Satanás quer impedir esse progresso. A ideia que nós temos aqui, pense comigo, é uma ideia parecida com um desmoronamento de terra numa rodovia. Pense comigo naqueles períodos chuvosos, de muita chuva, de chuva intensa e de repente você, numa viagem com um destino bem traçado, com um objetivo bem delineado para chegar naquela cidade, tendo em vista que você tem hora, calculou quanto tempo você levaria e de repente aquele período chuvoso, de chuva intensa que cai e vai regando o solo que vai umedecendo a terra, de repente desmorona parte da terra na rodovia e quando você chega naquele lugar você está impedido de seguir adiante, você não pode passar porque agora a sua viagem será interrompida. É essa a ideia, uma ideia semelhante a essa que Paulo traz aqui e Satanás é um adversário da igreja, ele é um opositor ferrenho da igreja, da missão da igreja e ele não deseja que os crentes se encontrem, ele não deseja que os crentes estejam juntos, ele não se agrada da presença física dos crentes uns com os outros, nós precisamos atentar para isso. Você tem a privação como nós vimos no versículo 17, privação que é circunstancial, privação que é temporal, mas é privação da presença, não anula o vínculo do amor, nem da afetividade, nem dos desejos e do apreço dos crentes uns para com os outros, mas é privação e nós temos o obstáculo que impede os crentes de estarem juntos uns com os outros. E aí nós chegamos à terceira verdade, versículos 19 e versículo 20, que é a razão que Paulo apresenta. Dentro do contexto que Paulo está fazendo a sua defesa em que pessoas estão atacando a sua índole, o seu caráter, de pessoas que estão atacando a mensagem que Paulo anunciou, a mensagem do Evangelho, de pessoas que estão atacando e falando das motivações de Paulo, falando que as motivações de Paulo eram motivações pecaminosas. Paulo então está dando resposta a essas questões e se dirigindo àqueles irmãos, esse conceito de irmãos, o conceito de família, e aí Paulo apresenta a razão para mostrar a questão da sua credencial apostólica e da coroação dele. Isso tem a ver com a igreja, quando ele diz então assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós, diz Paulo? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, diz a palavra de Deus. Note que nesses versos eu tenho procurado demonstrar e penso que isso já ficou fixado na nossa mente, que o tema principal aqui é relacionamento. Relacionamento da liderança com a igreja, da igreja com a liderança. E diante desse possível questionamento, Paulo então traz essa razão mostrando evidências irrefutáveis que são apresentadas sobre o seu apostolado, sobre o seu caráter, sobre as suas reais motivações e do amor que ele tinha para com aquela igreja. Por que é verdade que o nosso afeto por vocês é genuíno? A pergunta é, Paulo está respondendo como que, fazendo essas perguntas, por que é verdade que o nosso amor por vocês é verdadeiro? Por que que nós podemos dizer isso? E aí Paulo então traz aqui e apresenta uma razão. Quando ele coloca essas perguntas, quando ele caminha para concluir a sua defesa sobre a sua pessoa, sobre a sua mensagem, sobre a sua motivação, Paulo então diz, eu quero apresentar uma razão para vocês. E aí é como se Paulo dissesse o seguinte, vou lhes fazer uma pergunta, mas antes que vocês respondam, eu mesmo darei a resposta. E qual é a resposta? A resposta dentro do contexto aqui que eu estou chamando da razão apresentada por Paulo, da razão sólida pela qual ele prova que ama a igreja, pela qual ele demonstra o seu afeto verdadeiro pela igreja, mesmo dentro do contexto do distanciamento, Paulo apresenta aqui então o elemento coroação junto com a sua credencial legítima. Paulo não é uma pessoa, não é um líder que quer tirar proveito da igreja, Paulo não vive para usurpar, para se apropriar de benefícios que o povo de Deus poderia trazer para ele, não. Paulo é ministro do evangelho, Paulo diz assim, olha, o que a minha coroação, a credencial do meu ministério, a legitimidade da obra que eu realizei e continuo a realizar e que tem a ver com amor a Deus e amor por vocês, do afeto que eu tenho por vocês, tem a ver com outra razão, não tem a ver com aquilo que as pessoas estão dizendo, com aquilo que as pessoas estão falando. E isso é importante, irmãos, pensar nessa questão. Porque nesses dias, em que nós temos esse grande volume da religiosidade brasileira, de pessoas que estão aí, de líderes que se despontam, que estão nos canais de comunicação, num contexto em que eles, com as suas vozes, são líderes maus intencionados, líderes que têm afeição, cujas motivações são o extrair a lã e a gordura das ovelhas. Líderes que não têm amor pelas ovelhas, que nem ao menos conhecem as pessoas, que não têm relacionamentos estreitos com as pessoas, mas estão em função, realizando o ministério, em função de motivações, excusas, pecaminosas, gananciosas, líderes que querem enriquecer a custa do rebanho de Deus, da igreja de Deus. E eu penso que nesse tempo, é tempo para você avaliar isso, é tempo para você também prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, prestar atenção nas muitas vozes religiosas que permeiam, que circulam os veículos de comunicação. Está na hora de você parar para prestar atenção. Paulo está dizendo, olha, a minha coroação são vocês, o que importa para mim são vocês, vocês é a coroa do meu ministério, vocês é a credencial do meu apostolado. Mas às vezes as pessoas de modo ingênuas, elas caem na armadilha da sedução da linguagem religiosa e não atentam para as verdades que realmente importam. Paulo está dizendo, olha, preste atenção nisso. a minha coroação, a minha exultação, a minha alegria, Paulo está dizendo, está no fato de que vocês é a coroa do meu ministério, é vocês que importam no meu ministério, eu não tive nenhum interesse material nas coisas presentes na cidade de Tessalônica, são vocês, vocês é que vão coroar o meu ministério perante o Senhor Jesus Cristo. A igreja que será apresentada a Cristo será a coroação do meu trabalho apostólico, do meu ministério, eu não fiz e o que eu faço não faço pela questão material, eu faço por questões nobres, eu faço porque vocês têm valor para Deus, porque vocês são amados de Deus e vocês têm verdadeira importância no reino de Deus e isso importa para mim. E aí Paulo usa aqui um conceito que nesta carta é muito especial o conceito de parousia, o conceito da volta da presença física de Cristo, da chegada física de Cristo quando ele então vai voltar, quando Paulo diz assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo está dizendo o que importa, não são as questões materiais e temporais. Na diligência do ministério eu procuro e devo cuidar de vocês, me importar com vocês, servir a vocês, mas o que importa mesmo é que quando vocês forem apresentados a Cristo, quando ele fisicamente, quando ele estiver perante os nossos olhos, quando nós o veremos como ele é, é isso que importa, é isso que traz alegria, são vocês a coroa do meu ministério, isso é a credencial de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço e de tudo que eu sinto pela igreja, Paulo está dizendo. Nós não podemos realizar um ministério que traga glória para o nome de Deus se as motivações não forem ancoradas nas escrituras sagradas em algo que vai muito além daquilo que nós percebemos. Nós precisamos no exercício do ministério do nosso amor, no exercício em que envolve os afetos do nosso coração de uns para com os outros, pensar que o que estamos fazemos, o que fizemos, o que estamos fazendo e o que faremos tem a ver com este momento, com este ápice da história quando então estaremos perante Cristo em todos nós vamos estar com ele, igreja de Deus, os obreiros de Deus e isso portanto deve ser a coroação, isso portanto deve ser a motivação do empenho, do servir uns aos outros. os nossos laços almejam por presença a como eu tenho desejado estar com vocês, porém, porém, circunstancialmente, temporalmente, o amor que eu tenho por vocês, os vínculos que nós temos bem firmados na cruz de Cristo, na obra de Cristo, é que tem me dado condição de nesse breve tempo, um breve tempo mas é um tempo sofrido, é um tempo que esmaga a gente e dá condição de superar a ausência momentânea que eu tenho por vocês, porque o que nós temos uns pelos outros é muito maior do que a circunstância, é muito maior do que o tempo, é muito maior do que o momento em que estamos vivendo. O meu desejo é que nesse tempo nesse tempo em que enfrentamos a privação física, em que deparamos-se com o obstáculo que está posto entre o nosso caminho, entre a nossa relação presencial, nós tenhamos da parte de Deus condição de usar os bons recursos para demonstrar o amor uns para com os outros, os nossos afetos uns para com os outros, que tenhamos condição de vencer os obstáculos que estão presentes, que tenhamos da parte de Deus as razões sólidas, nobres, para superar e evidenciar que o afeto que nós temos de liderança para com a igreja, de igreja para com a liderança, vai sobrepor, vai vencer tudo isso. Logo, logo, brevemente, nós estaremos juntos e então nós vamos poder nos abraçar, nós vamos poder falar, nós vamos poder olhar nos olhos uns dos outros e então vamos desfrutar de um tempo gracioso em que os nossos laços estarão mais fortalecidos, mais firmados, porque este amor provado pelo fogo vai reluzir ainda mais. Enquanto isso, sigamos pastoreando-nos mutuamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe ajude a evidenciar os seus afetos e amor para com a família da fé nesta semana. Seja diligente, use os recursos, mostre, portanto, que o nosso amor é maior do que o momento em que estamos vivendo. Que Deus te abençoe, permita-me orar com você e com a sua família nesta manhã. Senhor Deus bendito, nós te adoramos, nós te bendizemos em o nome de Jesus. Te bendizemos porque circunstâncias, situações adversas não podem matar o amor que nós temos uns para com os outros. Este amor foi gerado pela boa nova do Evangelho. Este amor nasce do amor que tu tens para conosco. E este amor pode ser evidenciado, Senhor, porque ele tem como sede o coração não regenerado. Ó Deus, em nome de Jesus, se tem pessoas que têm dificuldades de se relacionar umas com as outras, não simplesmente por conta da circunstância, o que já é algo gigantesco, mas por conta de pecados que interrompeu a relação, por conta de ações malignas, Deus bendito dê a essas pessoas discernimento para que elas possam superar estes obstáculos. Deus bendito nos ajude a fazer a coisa certa pela motivação certa e a honrar o teu nome e aguardar o grande dia quando a noiva de Cristo será apresentada perante a face do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Abençoe a família da fé, ajude a IPG2, a liderança da IPG2 a cumprir o seu papel nesses dias e nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. e que a graça do nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sob a sua vida igreja de Deus aqui no Distrito Federal e em todo o mundo onde se encontra o povo de Deus igualmente essas verdades alcance cada crente cada membro do corpo de Cristo em o nome do Senhor Jesus amém e amém. eu peço a atenção dos pais que atente para o fato de logo logo daqui a pouquinho a tia Vivi vai entrar com a aula que será disponibilizada para as nossas crianças convide as suas crianças prepare as suas crianças para que elas possam interagir e receber boa instrução da parte de Deus e às 18 horas nós voltamos com o tema reorganize nós vamos falar sobre o tema reorganize a sua família aguardamos você para esse tempo bendito de edificação em o nome de Jesus até logo mais se Deus quiser e aí e aí e aí